Hey guys, what's up? Eu aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, um conteúdo que você utiliza de verdade no seu dia a dia quando você está falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que está aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la, como aplicá-la corretamente em uma frase? Acompanha esse vídeo que eu vou explicar tudo isso para você. Gente, a pronúncia correta é Different strokes for different folks. Do jeito que está vindo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa expressão é usada assim com essa ideia de cada louco com a sua mania, gosto não se discute, cada um tem o seu gosto, com essas ideias assim, né? De que cada um tem o seu próprio gosto e cada doido com a sua mania. É essa a ideia dessa expressão. A aplicação de uma frase. My father spends all his free time working on his car. Different strokes for different folks, right? Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar, não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Deixe seu joinha aqui no vídeo. Coloque nos comentários qual dica você gostaria, qual expressão que você não conhece, qual expressão você gostaria de saber como que ela é em português, como é que você fala isso em inglês. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso de inglês gratuito, para você poder baixar o meu ebook Estratégios para Falar Inglês Totalmente Gratuito, e aí você destravar o seu inglês e finalmente conseguir alcançar a tão sonhada fluência. So, that's it guys, see you, bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho